Viciei, não gosto da sua boca Por você eu vou pra qualquer lugar Fiquei vontade de rasgar sua roupa Da tensão só de te olhar Já avisei que se você quiser eu pego e largo tudo Eu deixo tudo pra trás E saímos livres pelo mundo Nunca pensei que você fosse tanto pra mim E eu já nem sei o que provocou o fim Baby, você era tudo Meu bem, só você é pra me deixar assim Pelo fogão Salve, salve, rapaziada Entrevista super gostando do bagulho Mandaram aqui pra nós Hyperanhas, Faixa Anjo Fit MC Kevin Pode pá Foda Produção de Genenê Vamos ver como é que foi esse bagulho aí Sim, mas era foda de nós Foda de foda Isso que é foda O Lilê Tá bolado, minha beat Tá o Camário, o Marvelat Tô uma casa com pênis novo com o dólar Do próximo ao show que eu cantar Tico deana no X Satellite que eu vou passar Mencionário, implora pra dar Quinta vez minha no altar Qual é o destino, qual é o lugar Yeah Mencionário, implora pra dar Qual é o destino, qual é o lugar Ele na minha casa, na beira do ar Ele na minha casa, na beira do ar Trago, trago Brisa no salto Bez Devotar pra minha quebrada MD Ice, ice, traibala Vem Me Am Lá Trago Brisa no salto Tu bez Devotar pra minha quebrada MD Ice, ice, traibala Vem Me Am Lá Yeah Oh Vem Me Vem 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 Puta Alexandre Mais um Marban Yeah Saí pra lua Das horas da madruga Sabendo que a loucura Vai me encontrar Eu me estruta Se a tron surta Te bag na cintura Com as cremas pra carburar Ia 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 Quase dão Muito louca É assim que eles me chamam Uso mesmo Pouca roupa Mesmo assim Tão lançando moda Centra moda De quebrinhos Bico dele Chora Hype Aranhas Roba a cena Original Fucking Foda Me Chora Dê Ia 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 Corrida e nela que eu me perco pra me achar Taxada de louco inconsequente Não conseguir acompanhar minha mente Só os louco entende E eu vim te avisar Que eu tô louca no mundão E eu tô espanto na solidão Daqui pra frente eu tô diferente Louca por inconsciente Dando mais valor pra gente Back de frente pro mar Seu dinheiro ou condição não vão me importar Seu dinheiro é uma graça aí Cara de bolha, adora que eu vou te ver Digno mais na beira lua Digno mais na beira lua Traga, draga, brisa no solo Me ex, cê votava minha quebrada Em, de, as, as, traipada Vem, me, am, lá Traga, brisa no solo Do, me ex, cê votava minha quebrada Em, de, as, as, trai bala Vem, me, am, lá Yeah Ó, vem, me, bitch, bitch E a puta tá deixando Mais uma no banco Yeah O Kevin tinha bastante esse bagulho do verso, né Ele falava dos bagulhos que tava acontecendo no momento, pá, tá ligado? Não, deixa eu ver até o final ver aqui Se tem algum bagulho pá Não, acabou Ele tinha bastante sabido, tá ligado? Que é, de escrever o bagulho que tá acontecendo no momento, tipo Tô fumando um, não sei aonde, tá ligado? Aí se você parar pra lembrar Você lembrar que você tinha visto algum história dele gravando Fumando um em tal lugar Tipo, tô um mês sem voltar pra minha quebrada, tá ligado? Realmente, deveria tá um mês sem voltar pra quebrada dele Ele escreveu do nada Ele mandei pra eu pensando Mano, tô, tô um mês sem voltar pra quebrada, né Não sei o que Começou a carregar a taredra Fica em rima com não sei o que Ada Ah, tô um mês sem voltar pra quebrada Isso é uma engraçadinha Ah, isso é uma nerazica Te falo, vai Descanso em paz Sem neurose Sarneou no verso, gostei As meninas do Hyperance também Sarnearam no bagulho, tá ligado? O clipe, no caso É, tipo Stories, tá ligado? Várias histórias Juntou no bagulho Juntou várias histórias Foto Momento de vivência, tá ligado? Pegou o momento de vivência E jogou no bagulho O instrumento da hora também Máximo respeito O som da hora, pô Te falo Porra, são pesados Esse mano é muito zica Porra Faz a maior falta Sem neurose Te falo Rapaziada Vejam só um mês que vocês acharam Tamo junto e misturado Fazendo as crianças Como é que o bagulho top Pra nós gravar ali aquele react E a norma é troca Tchau 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 Tchau